Música Música Logo surgiu meio pra casa, mas a ideia sempre foi fazer um blog pra ajudar as pessoas. Música A ideia do evento é sempre conhecer as noivas que são leitoras do blog, e a gente tem que visitar alguns fornecedores, que eles confiam, que sabem que tem o preço possível, um preço bacana, que são fornecedores de qualidade. Música 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 Música